O meu destino eu sigo, sem direção Sem saber o que eu sigo, sem saber o que é o não Será que vou perguntar, será que vou entender O que é preciso Eu sou a resposta que procuro Eu sou a certeza, pois eu vou enfrentar Minha dor, eu vou me merecer Meu amor, eu vou me merecer Rindo, me sentindo Vou aprendendo, reclamando e me sentindo Eu vou voando e sonhando Eu vou dançando, vou sonhando Tô dizendo aqui Eu sou a certeza, pois eu vou 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 Eu sou a certeza, pois eu vou